E agora no meu grupo do WhatsApp, velho, ok, velho, ok, faz tempo aí, mano, tô só tem pouca pessoa, velho, namorral, essa aí não serve, meu grupo do WhatsApp, mano, eu vou deixar aí no link da descrição do vídeo e no comentários fixados, namorral, velho, eita, hein, meu grupo do WhatsApp, espera a mulher ter um sono e dar uma suca de pau mole, levantar aquele coxinho gostoso, suco seco.